Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos resolver esse problema que você quer abrir um arquivo mais novo na versão anterior do seu AutoCAD. Nós vamos utilizar o software DWG TrueView 2021, a versão mais atual que tem. Nós baixamos ele na aula passada, baixamos e instalamos. Assista esse vídeo que eu estou mostrando. Então vamos lá, o que nós vamos abrir? O DWG TrueView 2021. Quando ele abrir, você clica em Open Files. E aqui eu já deixei a pasta aberta, mas eu já queria uma pasta com este nome. Projeto 1, que é o mesmo que eu tentei abrir lá no AutoCAD e não conseguimos. Clico Open. Se aparecer essa mensagem, não tem problema. Open. Open Standard Reference Palette. É o primeiro aí, caso apareça a mensagem. Eu vou fechar essa daqui, não preciso de utilizar dela. Bom, então como que nós vamos converter? Clico em DWG Converte. Eu vou colocar em uma versão anterior a minha, o 2013 ou 2010, porque o meu AutoCAD é o 2016. Eu vou clicar aqui no arquivo, porque eu tenho que converter esse arquivo. Qual que é o arquivo? Eu tenho que buscar ele novamente lá na pasta. Então é este arquivo. Clico sobre ele e agora eu vou converter. Ele fala assim, você quer reescrever na conversão? Ou seja, quer deixar esse mesmo nome? Sim, não tem problema. Se caso apareça essa mensagem, não se preocupe. Save. E aí você pode colocar o nome do projeto. Pode deixar o mesmo projeto também. Não tem problema. Salve. Você quer salvar? Sim. Agora você pode fechar. Posso até fechar aqui também. Vou voltar lá no AutoCAD. Bom, então agora nós vamos abrir o novo arquivo. Arquivo Open. A pasta já está aberta. Eu vou clicar nela. Open. E agora o projeto abriu. Ok? Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Muito obrigado por sua presença. Não deixe de se inscrever. Deixo aqui meu forte abraço. E até breve.